Mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. No dia internacional dedicado a esse grupo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anuncia um censo sobre doenças raras no país. Durante a cerimônia, foi fechada uma parceria com a Universidade de Brasília para a realização do censo solidário. A gente vai pegar e descobrir as pessoas com doenças raras no Brasil, quem são, o que elas fazem, trabalham, estudam, elas consomem cultura, para ter um perfil dessa população, saber o que ela precisa e o que a gente tem que fazer. Segundo o governo federal, nos últimos quatro anos foram realizadas 106 ações e projetos para pessoas com deficiência. Uma importante ferramenta foi o cadastro inclusão, que reúne pessoas com deficiência, que recebem benefícios de prestação continuada ou aposentadoria por deficiência. Os dados do cadastro são usados no planejamento e no desenvolvimento de políticas públicas. Eles geram certificado. A partir daí, o Estado já não discute mais essa condição. E ele pega esse documento e fala, olha, eu quero reivindicar, por exemplo, o meu passe livre. Ele apresenta aquilo lá. Se ele preenche os outros requisitos da política, questões de renda, por exemplo, ele vai conseguir exercer o seu direito. E o VLibras, que traz páginas na internet com a língua brasileira de sinais, foi aperfeiçoado. E hoje faz cerca de 100 mil traduções por dia. E o Brasil é um dos poucos países no mundo a ter um cinema adaptado para pessoas com deficiência auditiva e visual. Já são 1.700 filmes produzidos com recursos de acessibilidade. Em 2022, a isenção de alguns impostos na compra de carros foi estendida para pessoas com deficiência auditiva. E o valor de carros que podem ser adquiridos sem taxas foi para 200 mil reais. Uma lei também deste ano permitiu que intérpretes e tradutores de Libras pudessem acompanhar pessoas com deficiência nas unidades do INSS. Celebramos a importância da acessibilidade, da garantia de direitos e da proteção contra qualquer tipo de discriminação.